E aí galera, vou postar para vocês aqui um Cleo Mod que modifica a visão do interior do veículo Vai te dar uma nova perspectiva de visão agora, onde você vai poder controlar a câmera dentro do veículo Então vocês modifiquem, após essa visão aqui, normal, original do jogo, vocês apertam mais uma vez para mudar Ele ativa automaticamente, aí vocês mexem no mouse para cima e para baixo devagarzinho Você vai ter o controle livre da câmera no interior do seu veículo Qualquer veículo você vai poder visualizar com esse Cleo Mod aqui que eu vou postar para vocês Se você deixar nele, você entra em outro veículo e também vai estar ativado, também ele Olha, ele fica na posição que você deixar Muito bacana Qualquer veículo você vai poder ver o interior dele, dos veículos Então você pode usar esse Cleo Mod aqui da câmera Está muito legal Instala aí no seu GTA, caso você queira fazer alguma coisinha E já era, só copiar dois arquivos e colocar dentro do seu GTA, que fica muito bacana Bem legal Se você ir mudando ele volta ao normal Se você apertar aqui, ele ativa Está bem legal, esse modo aqui de câmera livre do veículo Ela é muito difícil de achar, então eu fiz aí para vocês Quem quiser está aí, beleza, dentro dos aviões também vai funcionar Deixa eu mostrar aqui, helicópteros, tanto faz Dentro dos aviões Dentro dos helicópteros, dos aviões Ele fica também Ele já fica dentro do Hydra também, muito louco Quem quiser, só baixar no blog Colocar aí no jogo E ver aí, beleza Bem legal, esse molde aqui Então, é isso aí galera, beleza Então, fui Tchau Tchau